O que você está vendo aí a campanha do Botafogo? Começou com o empate, agora joga em casa diante da torcida, Marcelo. André, início eu acho que foi muito bom, né? Por aquilo que a gente esperava da equipe do Botafogo, uma equipe em formação. E pegou um adversário que eu acho que é um dos concorrentes aí, é uma vaga. Um adversário muito bem montado, bem dirigido. Campeão estadual, com uma estrutura muito boa, né? E a gente fez um grande jogo lá. Eu acho que poderia ter saído até com um placar melhor, até com uma vitória. Eu acho que o Botafogo teve condições para isso. Agora, dentro de casa, a gente tem que começar a competição com vitórias. Eu acho que é o único resultado que interessa o Botafogo. Aliás, nós vamos disputar o campeonato inteiro e nós vamos falar outra coisa a não ser vitória. Porque o Botafogo precisa do acesso e as vitórias é que vai levar o Botafogo ao acesso. Mas é um jogo também tão duro quanto o primeiro. Eu não vejo nenhuma diferença, assim, até mesmo em termos de qualidade de grupo. O que a gente sabe é que todas as equipes vão buscar o mesmo objetivo. E pelas informações que a gente tem, aquilo que a gente acompanhou do craque durante essa semana, o que eles disseram é que viriam pelo menos para buscar um ponto. E isso é uma coisa que preocupa, porque vai vir um time bem fechado, vai explorar os contra-golpes. Eu não acredito que o craque vai vir jogar com o Botafogo de igual para igual, porque acaba oferecendo até mesmo a possibilidade de sair daqui derrotado. Mas a obrigação é do Botafogo, de tomar as iniciativas, de ir para cima do adversário, de criar as alternativas. Eu espero que a gente tenha o foco necessário para conseguir isso. Agora, Marcelo, ter jogadores no elenco como o Neca, o Nunes, o Daniel, o Franzo, o Gilmar, que você já tinha trabalhado em outras oportunidades, o Nenek e o Nunes no Guarani também, é isso que facilita para você, para o treinador? É, facilita, porque a gente já sabe o que cada um pode render, aquilo que ele pode trazer de benefício ao grupo, as possibilidades que a gente tem com esses atletas, o que eles podem transmitir dentro da partida, a responsabilidade, aquilo que eles absorvem é importante para esse grupo no momento. Então, eu espero que essas alternativas aí que a gente tem com jogadores conhecidos, que tenham a confiança da gente, é muito importante nesse momento da competição dentro desse grupo. Deiga, boa tarde. Ontem a gente, eu não acompanhei o treino, mas na quarta a gente viu que você fez algum teste, alguns testes, começando com o Daniel já no meio, o Elton fora. Você pretende fazer alguma modificação e sem o teasing, já tem um substituto definido? Então, eu trabalhei, eu procuro trabalhar durante a semana aquelas alternativas que a gente tem aí, as possíveis alternativas que podem acontecer durante o jogo, e isso foi treinado também na preparação e aconteceu dentro do jogo contra o Gama. essa alternativa do Daniel para frente, entrar o Samuel. Eu treinei com o Elton no lugar do Rodrigo, treinei também com o Pituca e o Augusto na esquerda. Então, foram duas alternativas que a gente trabalhou durante a semana. Essa é uma possibilidade real, porque eu abriria a mão de um segundo volante e entraria com dois meias, que no caso é o Guaru, o Gilmarque e o Elton. E aí a gente jogaria com três atacantes, no caso o Daniel fazendo a direita, o Francis e o próprio Nunes. Então, são alternativas que podem acontecer, ou de início, ou durante a partida, depende de como a gente sentir, de que maneira vai vir o adversário. Eu já tenho mais ou menos aquilo na cabeça que eu quero, pelo menos para início de partida, e espero que esse início a gente consiga fazer um primeiro tempo bom e as alternativas ficarem mais para o segundo tempo. Bom, sobre esse time, não se deve perguntar, pode falar qual a escalação. E com relação ao craque, a gente sabe que o Ferreira foi assistir o jogo, você conhece o Álvaro, que jogou aqui, chegou a trabalhar com você. O que dá para adiantar já sobre esse time? Pelo que o Ferreira me passou, é uma equipe que joga agredindo bastante, joga com uma linha de quatro alames à frente, com dois volantes. E quando não tem a posse de bola, é uma equipe que marca muito forte. Tem uma bola parada aqui, o Álvaro é o responsável por essa bola parada, é um jogador que a gente já conhece. Além de ter também pessoas que trabalharam no Botafogo, como o próprio treinador que esteve aqui, que fez sua história aqui, que iniciou sua carreira em Ribeirão. E a gente sabe que são possibilidades que a gente sabe que motivam o profissional que está do lado de lá. Hoje o Botafogo, por estar jogando dentro de casa, vai ser o time a ser batido. Então a gente sabe que a motivação para o adversário é muito maior. E a gente tem que estar bem atento a isso, se preparar bem. E essas alternativas que a gente está ganhando durante essa semana, a gente possa escolher bem. Então a possibilidade que eu tenho é de entrar com o Elton no meio, ou entrar com o Pituca no lado do Gilmack. Essa é a única dúvida que eu tenho em relação ao início de partida. Mas já está bem definido aquilo que eu quero para esse jogo já. O adversário é um adversário difícil, como vai ser todos os outros, principalmente jogando aqui dentro de Santa Cruz. Eu acredito que os times adversários vão vir um pouquinho mais fechados, mais atentos, e tentando explorar uma falha do Botafogo. Vem, boa tarde. Em relação a essa estreia do Botafogo jogando dentro de Ribeirão Preto, alguns vão voltar, outros vão sentir pela primeira vez a torcida, o clima dentro do estádio, pegar aquelas referências de campo, que você sabe que isso é importante. Como é que você também trabalha com o psicológico desses atletas? Até porque a gente sabe que o craque vem aqui, como você disse, para ganhar um ponto, pode ter um pouquinho da impaciência da torcida. Como é que você está trabalhando isso também com os seus jogadores? Eu não vejo a torcida do Botafogo como uma torcida impaciente. É uma torcida que vai empurrar, vai ajudar, vai incentivar. E o que vai transmitir para a torcida, ser impaciente ou não, é o que o grupo vai fazer dentro de campo. É a gente que vai determinar o que o torcedor vai fazer. Se a gente tiver um time aplicado, determinado, for para cima, buscar o resultado, criar alternativas, o torcedor do Botafogo vem junto, não tenha dúvida disso. E é isso que a gente quer para esse jogo. Que a gente tome as iniciativas, que a gente tenha a possibilidade de mostrar para o adversário que a gente quer o resultado e precisa do resultado. Eu acho que isso é o mais importante. Sem deixar de respeitar o adversário. Eu acho que a gente tem que respeitar o adversário, que vai ser um adversário que está buscando uma vaga também, hoje é o líder do grupo. Mas a gente precisa dessa vitória para continuar a nossa caminhada. A gente sabe que é importante ter o torcedor do lado. Eu acho que nós temos jogadores experientes, são poucos aqueles que não jogaram aí dentro. E a gente tem essa expectativa de estar do lado do nosso torcedor e poder tirar proveito disso. Porque a gente sentiu que, quando jogou fora de casa, também o torcedor do Gama também empurrou o adversário. Se você escolher optar pelo Elton ali, jogando com três atacantes, o Daniel Francis e o Nunes, você vai ter que exigir um pouquinho mais do Elton na marcação e também do Gilmarco, vai ser um pouco mais pegador. O que você vai passar para esses jogadores aí que vão ter que conter os contra-ataques da equipe do Crack e também do sistema defensivo? Vai ter que ter uma tensão um pouco maior, né? A gente corre um risco maior. A gente só tem um volante de contenção, porque eles também vão ter com uma linha de quatro jogando a frente. A gente vai ter que prender um pouquinho os laterais. Se eu tiver com o Pituque e o Gilmarco, a gente vai ter um pouquinho mais liberdade pelos lados e dar uma liberdade também maior para o próprio Guaru criar. Eu acho que isso é importante. Eu acho que, assim, o que a gente vai fazer, o que eu estou pensando, é de procurar fazer o certo, né? E que a gente possa tirar proveito. São alternativas que a gente vai ganhar durante a partida, que nos treinamentos eu vi com muito bons olhos todas essas formações. Tanto com o Pituca, como com o próprio Elton, com o Augusto na lateral. Eu fiquei muito satisfeito com tudo que eu vi, porque o time está aplicado, está querendo. Isso é o mais importante de tudo, porque a gente sabe que eles estão entendendo a importância que tem ter um resultado positivo nesse jogo. Agora, com relação ao Vitinho, Veiga, como que você espera utilizar esse jogador no decorrer do campeonato? Ele chegou essa semana, inclusive, já foi feita a inscrição, está guardando apenas o nome do jogador aparecer no BID. Se tiver tudo certinho, ele já fica à disposição para domingo. É um jogador que você espera contar no time titular? Como que vai funcionar isso? Não, eu creio que sim. Se ele tiver à disposição já, com certeza, já deve estar junto conosco aí até para essa partida. É um jogador experiente, jogador muito técnico, faz a mesma função que o Guaru e o Elton. Ele tanto pode jogar pela beirada, como joga também por dentro. Aliás, a função dele é por dentro. Então, é um jogador que vai acrescentar bastante no elenco do Botafogo. A partir do momento que ele estiver à disposição, ele vai ser importante para a gente aí. Espero que ele saiba aproveitar bem as oportunidades e vai depender dele ser titular da equipe ou não. Eu acho que as alternativas o Botafogo está tendo e isso é o mais importante. Muito se fala naquilo, o treinador vai ter dor de cabeça. Quem tem dor de cabeça é quem está jogando. Ele que tem que brigar para jogar, não sou eu. Eu só tenho que escalar. Então, fica muito mais fácil para mim, porque as opções que a gente ganha são opções de qualidade e facilita muito o trabalho da gente. Veiga, só ainda falando um pouquinho da contratação do Vitinho, é um jogador aí que a gente viu no Mojique, tem muita bagagem, muita experiência, até pelos títulos, conquistou principalmente acesso da Série D. E naquele jogo, acho que contra o Penapolente, se não me estuda, eu te perguntei sobre esse jogador, você falou que não sabia, não estava sabendo de nada. Foi para despistar ou já tinha alguma coisa? Você que pediu a contratação desse jogador e a respeito de mais um atacante que está chegando. Foi, exatamente essa foi a situação. Não só ele, como o próprio Serginho. Vamos esclarecer aqui, porque na realidade aconteceu o interesse para os dois, a conversa houve com os dois e a gente não podia anunciar. Você vê que a gente anunciou, o Vitinho a gente conseguiu tirar porque ele já tinha rescindido, já o Serginho eles não liberaram, mas já estava certo com o Serginho, o Serginho realmente ia se apresentar e o Mogi não liberou. Então, às vezes, quando a gente anuncia alguma coisa, é justamente por conta disso, para a gente não perder a oportunidade de ter o atleta conosco. Porque aí o próprio clube fica sabendo, o jogador também acaba tirando um certo proveito, porque o jogador tem uma proposta lá, você vai ter que me aumentar aqui. Essas conversas existem. A gente sabe que a gente acabou errando, porque se a gente não tivesse anunciado que teríamos interesse nesses atletas, dificilmente a gente teria perdido até mesmo o Serginho, que não estava nem sendo aproveitado. E depois do interesse do Botafogo, quando se iniciou as conversas, ele jogou dois jogos, um fez dois gols, no outro ele faz o passo para dois. O Mogi não vai liberar. Mas paciência faz parte, eu acho que a gente, ainda bem que a gente escolheu um jogador que a gente viu que tem qualidade, que poderia ajudar muito. Mas quem está vindo também, eu tenho certeza que vai ajudar. A gente já está conversando, acertando. Está difícil, mas vou trazer. E as conversas estão adiantadas, espero que a gente tenha a possibilidade de ter pelo menos mais um atacante aí, porque é necessário, a gente ter um elenco mais qualificado, as alternativas, já que, por infelicidade, a gente teve contusões que foram cirúrgicas, e infelizmente a gente vai perder um pouquinho desses meninos. Mas quando estiver de volta, a gente vai ganhar muito mais opções, isso é o que mais importa. Degra, queria que você comentasse, até interessante, assistindo o treino na quarta-feira, o Elton começou no banco, entre os reservas, ele estava até fora do time reserva e o Augusto estava no time reserva. Quando você passou o Augusto para o time reserva, o Augusto cruzou, saiu o gol do Nunes. O Elton entrou do reserva, no time titular, chutou uma bola de fora da área, bateu na trava e entrou. Tem muito disso, o Veiga, do cara ser reserva e quando passar para o time titular, ele se esforçar um pouco mais, não sei o que acontece, mas pelo menos na quarta-feira deu essa impressão. O Augusto entrou, cruzou uma bola, o Nunes fez o gol. Depois o Elton entrou também e chutou de fora da área, chutou de longe, não estava no campo reduzido, chutou de longe e fez o gol também. Tem muito isso de disputa, quando o cara está na reserva, ele se esforça até um pouco mais? Ah, tem, porque agora aperta o calo deles, as alternativas estão aí e o próprio jogador é que vai definir se ele vai jogar ou não, porque quando a gente dá oportunidade e o jogador acaba entrando e ele vai bem, dificilmente você vai mudar. Então, você quer que aquele jogador continue rendendo aquilo que você queria naquele momento e foi o caso do Daniel. Acho que o Daniel foi muito mais objetivo, teve muito mais alternativa, eu tive um crescimento maior pelo lado direito, porque o Elton não é um jogador daquela função, não que ele tenha jogado errado, muito pelo contrário, mas ele estava fazendo um trabalho de armação ao invés de jogar um pouquinho mais à frente, que era o que a gente queria, de prender o lateral adversário, de criar mais alternativas, de ter uma marcação forte. Então, a gente acabou perdendo um pouco daquele setor. quando entrou o Samuel, a gente ganhou um setor do lado esquerdo mais forte e do lado esquerdo a gente teve também as alternativas com o Pituca, no primeiro, o objetivo era desafogar, o próprio Francis prendeu muito, porque o lateral direito da equipe do Gama era o principal jogador deles em termos de apoio, pela competição que ele fez, pelos vídeos que nós tínhamos e as informações, era um jogador que puxava muito aquele setor do lado direito e a gente conseguiu colocar o Francis ali e neutralizar aquela jogada principal da equipe do Gama, até mesmo o Francis tem de tanto insistir, jogar do jeito que jogou, o Francis jogou muito bem, no meu modo de ver, ele acabou até tirando o lateral direito que não aguentou marcar o Francis porque não estava acostumado a marcar. Ele é um jogador de ataque, não é um jogador que tenha a contenção. Então, as alternativas que a gente teve, o jogador, ele acaba quando ele entra, ele tem que se esforçar um pouquinho mais, porque quando o momento é bom e o time começa a se montar e se moldar e os resultados vêm, todo mundo quer jogar e isso é importante para a gente. Eu espero que eles saibam aproveitar o momento de cada um e quem ganha com isso são todos, o próprio Botafogo, porque se a gente tiver as vitórias e o beneficiado vai ser todos. Espero que a gente continue assim.